Música 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 Até logo eu, até logo você Su situação não balancear Não deve alabé ou não imponer E essa quer ir, não deve remediar Porque é caro, maracato até Mas que violento foi, tormento Fim, fim lento, do momento já já sabe Mas oiga, vente, la torrente Que a gente de la mente se clavou Mas imagínate que remate Se empate disparate já sabe Lujo irá fundo e profundo Que o mundo por segundo é de dentro Se hoje te leva a extraer marrom Mañana tendrá que poner café E se son os dois do mesmo color Minha hija no está, salió con José Ese papelón hay que presentir Pone que la pava prende la joven Minha hija no está, salió con José 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 Estou vendo, eu perco, eu me atrapa Eu era minha irmã, eu estou bem pura gente Por aí fui por uma bandeira de todo o verul Tei, a, b, e, sei, sei, pura gente Se recobrira, se vai virar Música 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 O que não tem dinheiro, não merece um trago tão O que não tem dinheiro, não merece um trago tão O Neuro Mendo não vai para lá, porque a cumbia não quer ir para lá O Neuro Mendo não vai para lá, porque a cumbia não toma os dedos O Neuro Mendo não vai para lá, porque a cumbia não quer ir para lá O Neuro Mendo não vai para lá, porque a cumbia não quema os dedos Quisiera cantar contigo, minha querida Maria TV Quisiera chorar contigo, minha querida Maria TV Quisiera sonar contigo, minha querida Maria TV Quisiera gostar contigo, minha querida Maria TV Amando, querendo, besando, minha querida Maria TV Amando, querendo, besando, minha querida Maria TV Quisiera chorar contigo, minha querida Maria TV Quisim cantar contigo, ao meu querido Maria TV Amor de voo, querendo tênhém Besadas à posse de mi querido Maria TV Amor de voo, querendo tênh objetos Besadas à posse de mi querido Maria TV Quisera cantar contigo, minha querida Maria Tete Quisera cantar contigo, minha querida Maria Tete Quisera soñar contigo, minha querida Maria Tete Quisera cantar contigo, minha querida Maria Tete Amando, querendo, besando, minha querida Maria Tete Amando, querendo, besando, minha querida Maria Tete Amando, querendo, besando, minha querida Maria Tete Dice que si tomo trago, pero esto no es la verdad Pues cuando tomo un traguito lo hago por necesidad Tomo un trago en la mañana, por receta del doctor Y otro trago en el almuerzo y así me siento mejor Por eso tomo de noche y también de madrugar Tomo ronco un aguardiente, tomo por necesidad Por eso tomo de noche y también de madrugar Tomo ronco un aguardiente, tomo por necesidad Y por la última cena, tomo un traguito no más Y después en la parranda, ay si tengo que tomar Ahora ya tomo de visión, el aguardiente quizás Pues si la gente se quejan si no dejo de tomar Por eso tomo de noche y también de madrugar Tomo ronco un aguardiente, tomo por necesidad Por eso tomo de noche y también de madrugar Tomo ronco un aguardiente, tomo por necesidad Por eso tomo de noche y también de madrugar Tomo ronco un aguardiente, tomo por necesidad Por eso tomo de noche y también de madrugar Tomo ronco un aguardiente, tomo por necesidad Tomo ronco un aguardiente, tomo por necesidad Está borracha, está borracha Lo que pasa que la banda está borracha Está borracha, está borracha Hace rato que ella me sentia borracha No pude encontrar lo que ella andava buscando Hace rato que ella me sentia borracha No pude encontrar lo que ella andava buscando Lo que pasa que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa que la banda está borracha Está borracha, está borracha E aí, para esse ritmo, para esse ritmo É o que passa, maestro O que passa é que a banda está borracha Está borracha, está borracha O que passa é que a banda está borracha Está borracha, está borracha Caminando por la calle sin cesar Arriba, abajo, arriba, abajo Caminando por la calle sin cesar Arriba, abajo, arriba, abajo Hace rato que ya me sentía borracha No pude encontrar lo que ya andaba buscando Hace rato que ya me sentía borracha No pude encontrar lo que ya andaba buscando O que passa é que a banda está borracha Tu sabes bien que yo te quiero Mi muñequita consentida Comprenderás que yo no puedo Era y será Cuando Dios diga No me vengan a decir que no te quiero Porque no es eso Lo que quería Tu me llevas ese amor a lo ligero Mi amor ligero Pronto se olvida A regalo A regalo Valer Vale A regalo Vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?